possivelmente seja afetado. 8 horas e 19 minutos. Repita. 8 e 19, olha, em um acordo firmado, gente, definiu que a obra da engorda de Ponta Negra poderá ser iniciada sem a realização de consulta livre prévia e informada junto aos pescadores com base na Convenção da Organização Internacional do Trabalho. O tema era objeto de uma ação judicial por parte do Ministério Público Federal que pedia a cassação das licenças ambientais obtidas pela Prefeitura. Na prática, o teor desse acordo entre o Ministério Público, entre o IDEMA, a Prefeitura e intermediado pela Justiça é de que os pescadores vão poder ser indenizados durante o período da obra com o valor de um salário mínimo, que é o valor máximo permitido aí por uma legislação municipal. A Fundação Norte Rio Grandense de Pesquisa, que é a FUNPEC, ligada à nossa Universidade Federal, ela está fazendo um levantamento de quantas famílias serão afetadas com as obras e deve apresentar à Justiça no próximo dia 20 o resultado desse levantamento. Ainda segundo o titular da CEMURB, o secretário aí, Tiago Mesquita, não há prazos para que a obra seja iniciada, apesar do acordo feito ontem na Justiça Federal. Estamos caminhando agora sim, né, Virginia, para um acabou. Finalmente a obra iniciar. Licita, óculos, usando os dedinhos, rogando para que tenha acabado mesmo, porque ontem nós assistimos aí também um momento de confluência, de interesses, por mais que cada um atuando na sua área, mas para que o problema fosse resolvido. Isso passou muito pelo comportamento da magistrada, a doutora Monique. Ela, na hora em que acalmou os anos, abrindo espaço para que todos tivessem a oportunidade de colocar os seus pensamentos, ela acabou convergindo aí para uma solução, que é a ajuda que a Prefeitura, que o município de Natal dará a essas famílias, a esses pescadores, que vão ficar sem trabalhar durante o período da obra. A obra de engorda é uma obra rápida, eu já disse aqui para os nossos ouvintes, é uma obra que dura no máximo quatro meses. Então será um período em que a Prefeitura irá assistir essas famílias com pagamento de uma indenização de pelo menos um salário mínimo, enquanto a obra estiver naquele trecho que ela costuma pescar. Essa mesma ajuda, esse trabalho foi feito, bem semelhante, quando a Prefeitura começou aquelas obras do complexo ali da Praia da Ridinha, né? Também alguns pescadores, principalmente as pessoas que trabalhavam no mercado, elas também estão sendo assistidas pela Prefeitura enquanto a obra durar. E nesse aspecto lá é muito mais longo o tempo, viu? Já tem mais de um ano que esses pescadores recebem, que esses pescadores e também aquelas pessoas que trabalhavam no mercado recebem essa ajuda para sobrevivência até que tudo esteja concluído. A mesma coisa vai acontecer em Ponta Negra. Que bom que a gente assistiu esse capítulo aí sendo acordado. A FUNPEC está mais do que certa, porque a FUNPEC está recebendo aí, minha gente, cinco milhões de reais do município de Natal para responder todos os questionamentos técnicos que envolvem a questão da engorda. Por quê? No município não existem nenhum tipo de técnicos com essa capacidade nos quadros do município de apresentar essas respostas. Então foi preciso contratar uma instituição séria como é a FUNPEC. E agora é ela mesma quem vai apresentar a quantidade aí de pescadores que terão direito a receber esse benefício. Enquanto isso, a banda vai tocar, a obra vai começar. E a Prefeitura vai correr contra o tempo para que a obra ainda comece este ano, né? Porque existe sim uma pressa para o quanto antes a obra comece. Pois é, e a gente acompanha toda essa movimentação da engorda. Eu acho que o secretário Tiago Mesquita até sexta-feira já deve dar uma previsão, porque a janela está aberta. Se a gente não, se essa obra não começar, se chegar setembro e essa obra não tiver início, Luciane, dificilmente ela vai ser feita em 2024. O que não é a intenção da Prefeitura, né? A Prefeitura entrou nessa guerra para fazer logo essa obra de engorda. É verdade. São 8 horas e 23 minutos. Repita. 8h23, vamos falar de...